Sei que eu não sou um ser inteligente, divergente, caminho sobre as ondas da mente Entre mundos eu passo lentamente, só pra descobrir uma coisa diferente Aonde existe tanta coisa é igual descobrir algo que não se vê normalmente Algo tão belo e transcendente, a coisa mais linda que eu vi na minha frente Amar não sei explicar, primeira vez que eu te vi todas as estrelas apagaram pra você brilhar Seus olhos lembram a nebulosa, seu sorriso faz até perder o ar Seu corpo parece os pilares da criação, seu cabelo me faz flutuar Não, com o silêncio da minha alma, onde o tempo se dissolve e a transcendência floresce Se minha alma for levada, eu quero ir contigo aonde o espaço nos leve Transcender, vou além do meu ser, na luz dos seus olhos irei me perder Me perco em cada detalhe, tentando descobrir a beleza que há em você Mesmo que passe um milhão de anos, nosso homem sempre irá transcender Porque nem a morte vai nos separar, vai tá escrito nas estrelas, amo você Porque nem a morte vai nos separar, vai tá escrito nas estrelas, amo você Porque nem a morte vai nos separar Esse é o DJ Kai original, porra O moleque que comanda a nova geração É o DJ Duarte, caralho E aí, DJ Duarte E aí, DJ Duarte E aí, DJ Duarte